Tá vendo o Will? Só tem 14 anos e já tem 2 metros e 4 de altura. E de tanto as pessoas insistirem, ele resolveu dar uma chance para o basquete. Eu conheci o basquete, eu fui conhecer o basquete e tinha 12 anos. Aí a partir daí eu comecei a gostar e me interessar. Já o Leandro, de 15 anos, sempre quis ser jogador de basquete. Joga desde os 10. Recentemente, ele foi cestinha de uma partida disputada contra um time de adulto. Desde pequeno eu tenho essa vontade, esse sonho, né? Então quando eu fiz 10 anos, meu pai me colocou num time mesmo. Porque antes eu só brincava em casa, mas sempre tive essa vontade de jogar basquete. Leandro e o Will são só dois dos talentos das turmas de basquete, de uma iniciativa feita em parceria com o SESI e a Associação Esportiva Goiana de Basquete. A gente trabalha com a categoria de base, desde o sub-12 até o sub-21, né? Então é todo um ciclo que o atleta passa por diversas categorias, praticando o esporte, o basquete especificamente, e também agregando outros valores na sua vida, tanto dentro quanto fora de quadro. O técnico é o Heide, ex-atleta profissional de basquete. Atualmente, são cerca de 60 alunos, a partir dos 7 anos. O A.G. Baby, que são meninos de 8, 9 anos, 7, 8, 9 anos, que é a garotada que faz um trabalho bem de psicomotricidade, com as habilidades motoras fundamentais mesmo. A motivação é o basquete, com bolas pequenas, com a tabela mais baixa, realmente para que eles amem o jogo. Depois a gente tem a categoria sub-13, depois o sub-15, o sub-17, o sub-19 e o adulto. Daqui, já saíram atletas que hoje se destacam em equipes do Brasil inteiro, como Guilherme Perini, do Flamengo, e Arthur Magna Bosco, que jogou no Franca. Mas o técnico destaca que formar atletas profissionais não é o único objetivo. Eles são joias raras que a gente vai lapidando. A gente tenta caminhar junto a questão da parte pessoal, da formação deles como pessoas, aliada ao esporte. Porque a gente sabe que nem todos vão conseguir chegar lá no pico, né? Ser atleta de NBB ou NBA. Mas a gente entende que, através do esporte, se a gente conseguir usar o esporte como uma ferramenta bacana, ele é realmente uma ferramenta de educação. Apesar disso, para muitos aqui, o grande sonho é se destacar na milionária cena do basquete mundial. Pretendo seguir a minha carreira aqui no Brasil, onde der. E meu sonho é virar profissional. Eu sou bastante firme nisso e procuro sempre me esforçar o bastante, dar o meu máximo para conseguir realizar esse sonho.